Saudade Saudade Daquele romance Que a gente viu Saudade do instante Em que eu te encontrei Saudade Do imenso desejo Que a gente perdeu Eu tenho é muita saudade Do tempo em que amei Saudade Da força Que tinham meus olhos Nos teus Eu vivo Mercê das lembranças Depois desse adeus A gente não deve Sofrer por amor tanto assim Porém Todo amor mesmo breve Eu guardo bem dentro de mim Saudade De cada momento De cada momento Que eu lembro de qual Só sabe de amor E saudade Quem já ficou só Saudade Saudade Eu tenho saudade Mas não de contigo voltar Eu vivo Sentindo Saudade De amor De amor A gente não deve Sofrer Sofrer Por amor tanto assim Sofrer por amor tanto assim Porém todo amor mesmo breve Eu guardo bem dentro de mim Saudade 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 De cada momento Que eu lembro de qual Saudade Só sabe de amor E saudade Quem já ficou só Saudade Eu tenho saudade Saudade Mas não de contigo voltar Eu vivo Sentindo Sentindo Saudade Saudade De Amar De amar De amar De amar De amar De amar Legenda Adriana Zanotto